olá olá bem vindo aqui a esse vídeo eu sou marcelino nesse vídeo vou mostrar um trabalho um negócio próprio a partir de casa muito lucrativo qualquer pessoa tiver acesso ao computador um celular pode estar desenvolvendo é o negócio mais simples que você vai encontrar para fazer a partir de casa pela internet que dá resultado estou aqui no projeto seis piques seis piques é um negócio que funciona com cotas de participação como é isso para você participar desse projeto você precisa adquirir seis cotas de participação para você ficar ativo neste negócio e obter acesso ao seu escritório virtual com todas as ferramentas para você iniciar o seu trabalho e todo o material que você pode estar baixando para você fazer uso dele que são ebooks tá em vários nichos do mercado que você pode estar adquirindo com essas seis cotas de apenas dois reais cada cota como funciona você clica no link que eu vou deixar aqui abaixo deste vídeo cria o seu cadastro o sistema vai mostrar a primeira cota que você precisa pagar de dois reais vai mostrar ali um um favorecido uma conta e um QR code uma chave pix para você fazer o pico de dois reais pagando a sua primeira cota pagando a sua primeira cota o sistema vai mostrar a segunda a terceira quarta quinta a sexta e finalizou todo investimento são esses doze reais em seis cotas de dois esses seis beneficiários vão destravar vão liberar o seu acesso completo ali a plataforma você vai ter acesso total ao escritório virtual todas as ferramentas vídeos tutoriais explicando inclusive o funcionamento da plataforma e dicas para você fazer como fazer o trabalho tá que é muito simples e pronto a partir disso você só tem que fazer um trabalho simples 30 minutos por dia que você trabalhar nesse projeto vai poder fazer grandes resultados olha eu tô mostrando aqui o meu escritório virtual tá veja que eu sou Marcelino Araújo tá bom é no total aqui ó é teve 223 visitas ao meu link de afiliado aqui neste projeto dessas 223 visitas apenas 15 indicações 15 pessoas se cadastraram direto ali pelo meu link então tem uns 15 indicados diretos aí do total de pessoas que se que entraram nos seis níveis de indicações dos meus 15 diretos e após os 15 nos outros cinco níveis 107 pessoas ó é pagaram as suas cotas e eu tive um lucro total de 230 reais que aqui está entendeu meus ganhos até o momento são 230 reais mas o meu investimento único foi 12 reais lembra seis piques de dois reais por isso que o nome do projeto é seis piques você faz seis piques de dois reais libera o seu acesso à plataforma aos materiais aproveitando que eu tô aqui eu vou eu vou aqui no menu lateral vou te mostrar os materiais que você tem a acesso ao download de produtos quando você desbloquear o seu acesso ao seu escritório você vai ter acesso a esses materiais ó dicas de como é de treino pessoal do de treino do personal trainer dicas de eliminar como eliminar o estresse como estratégia de marketing no messenger do facebook estratégia de marketing com podcast estratégia para gerar receita recorrente guia sobre como sair das dívidas renda extra com baixo conteúdo renda passiva todos esses e books você pode baixar para você estudar e tá certo e também você tem aqui ó é o vídeos e tutoriais clicando aqui em vídeos e tutoriais olha só temos um dois três quatro cinco seis sete oito nove vídeos tutoriais explicando todo o funcionamento da plataforma e como a gente faz o trabalho aqui dentro tá vendo tudo isso você vai ter acesso pagando apenas aquelas seis cotas de dois reais aqui em links e banners você tem ó seu link de divulgação da sua página seu link direto de cadastro é botões de redes sociais para você compartilhar com os amigos é banner está vendo para você utilizar em site blog fóruns tá vendo para você está divulgando o seu link de afiliado aqui dos seis piques está podendo está podendo é fazer um trabalho simples vendendo cotas né cotas de participação aqui do sistema seis piques tá certo então esse é um sistema muito simples que pode colocar dinheiro aí na sua conta todos os dias de forma praticamente automática tudo que você tem fazer se cadastrar e pagar suas seis cotas de dois reais e depois disso é só utilizar o sistema baixar os e-books estudar dentro da plataforma utilizar os recursos e ferramentas fazer um trabalho de pelo menos 30 minutos por dia e você vai estar construindo a sua renda de modo simples fácil e até por que não dizer rápido através da internet com seis um projeto seis piques certo eu vou sair da minha conta aqui ó que eu quero te mostrar algo por exemplo você chega aqui no site olha esse vídeo aqui tem apresentação completa do projeto se você rolar aqui para baixo ele tem um simulador de ganhos como eu tenho 15 indicado porém desses 15 apenas seis estão ativo digamos que esses 15 aqui tivessem pagado as seis cotas tivessem ativo quanto eu ganharia aqui ó 30 no primeiro nível e descendo até os seis níveis 24 mil quatrocentos e oito reais com 24 mil quatrocentos e oitenta reais não 24 milhões quatrocentos e oito mil e quatrocentos e oitenta reais é isso olha só o número é tão grande que eu até desconheço ó 24 milhões quatrocentos e oito mil e quatrocentos e oitenta reais então é a probabilidade de ganhos considerando que aqueles quinze indicado direto meu tivessem pago as suas cotas deles indicado também outros quinze cada tá é a duplicação do negócio agora mas vamos aqui para para a realidade mesmo que é o que acontece de fato olha tem os seis ativos no meu primeiro nível multiplicando até descendo até o sexto nível vídeo olha só eu tenho de ganho é 12 no meu primeiro nível e no último aqui ó no sexto nível 11 mil não 111 mil novecentos e setenta e dois reais isso é real se imaginarmos que esses seis indicado direto meus também indiquem pelo menos seis cada um e esses façam o trabalho então é ganhos em vários níveis em seis níveis então por isso que você pode ganhar o quanto você puder aqui dentro fazendo um simples trabalho aqui com o projeto seis piques então link está aí na descrição também no primeiro comentário fixado clique faça seu cadastro e siga as orientações na própria página e venha trabalhar aqui com o projeto seis piques que é um projeto simples rápido e fácil de fazer não existe outro mais simples do que esse na internet que pode alavancar os seus ganhos de tempo recorde obrigado por ver o vídeo se inscreva neste canal se não é inscrito deixe seu joinha obrigado deixe sua dúvida no comentário obrigado e tchau